Fala aí galera, tudo bem? O que é que eu sou? Eu sou o Lomarco e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de plantas de zumbi 2, tá galera? E hoje galera, é um nível pirata, tá? Sabendo que eu tinha que recuperar o canhão coco, a pimenta, a tereza, mas ainda faltam muito mais de duas plantas. Velho, vai ter falcês de jacaré, carnívoro, eu tô com muito longe, a batata mini. Galera, o que eu quero mesmo é recuperar a liga de fogo e a de choque, elas são boas. Mas enfim, galera, hoje, bom, deixa eu ver aqui, a campo de batalha, tá tudo bem. E hoje galera, a gente vai pegar as plantas precisas, vai batalhar com esse exército. Tá vendo que eu tenho bastante dinheiro, mais de 20 dólares, então... Girassol, girassol duplo, dragão, canhão coco, eu gosto, não é muito. Enfim, eu vou pegar a cereja, vamos desbloquear esse. Agora, vamos pegar a cereja normal, beleza. Começamos, começamos, galera, deixa eu colocar aqui. Aqui, já vamos pegar a canela, tá. Bom, o Júlio pode vir em um desses lugares. Que é isso, não? E ela é com quatro hordas, vai vir aqui. E tá fazendo muito forte. Uma Bênis, táeringivamente, tá pronto. Eu já vim para viavou sua mãe, mas ela já tem. Ae, essa aqui, então toma. Tududududududududududu. Achei. Toma essa, Capitão. Na verdade, Capitão league de um bumbia de algum dia só. Esse é o meu bumbu. Ae, comecei assim, então toma, kepangínio. as pocas não aguentaram ela estou travado o boleto ai o tubarão ele é para você também eu acho muito bom eu acho que tem o boleto o nosso botão, o bumbum 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,